Mas a gente vai começar para a alegria da Jéssica e para a minha amiga Richelle aqui e boa parte da plateia que eu sei, todos corintianos. Vamos ver então a vitória do Corinthians em casa para o alívio de Mano Menezes. Vamos lá! Mano Menezes reconheceu... A primeira vitória sempre é difícil de construir. A primeira vitória do Corinthians em casa começou a ser construída nos pés de Jadson. Guerreiro recebeu a bola na área, dominou e fez 1 a 0. Não demorou muito, Luciano cruzou e Fagner sozinho acertou em cheio. 2 a 0 Timão, em menos de 10 minutos de jogo. Quando você faz 3 a 0 num jogo como esse, aí você liquida a fatura e aí não sofre tanto como sofremos na última parte. O Internacional apertou na segunda etapa e conseguiu diminuir com Cláudio Vincke. Só que o relógio já marcava 46 minutos e não deu tempo de empatar. 2 a 1 Corinthians, placar final. A equipe está de parabéns por isso. Está de parabéns, né Mano Menezes? Está de parabéns, o pessoal gostou. E quem gostou também foi ele, né, Juarez Soares? Uma vitória com o Vincente. Você gostou do seu time em campo? O Vincente eu não vi ontem, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. O Corinthians colocou quase 40 mil pessoas na mansão do Corinthians lá. Tem uma renda de 2 milhões e meio de arrecadação, que deve ser uma constante para os jogos do Corinthians lá no Itaquerão. É, mas tem um detalhe que eu vou te falar, para não te interrompendo, mas te interrompendo. Mas já interrompeu, né? É, é o seguinte. Ei, ei. Primeiro que o Corinthians, primeiro que o Corinthians matou aquela síndrome de jogar na sua mansão. E em segundo... Não, eu não vou botar o negócio do Corinthians, eu não sou corintiano, meu irmão. Não, 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 o que é isso? Não, não, o que é isso? Isso é o Flamengo. E em segundo, né, que o Mano Menezes ainda tem trabalho para fazer com o Corinthians, China. Não está, não é exatamente... Porque o Corinthians poderia ter, o Inter poderia ter empatado o jogo com o Corinthians e não empatou. Tal a força do Inter ontem, não está se falando aqui. O que acontece no campeonato? O Corinthians não jogou contra o Vento, não. O que acontece... Daí a valorização da vitória do Corinthians, né? É, eu estou falando. Meteu dois cocos no Inter. E o gol do Inter também saiu quando o jogo já estava acabando, né? E tem um detalhe. O campeonato brasileiro normalmente é assim, são só clássicos. Então, quando um time bota 2x0 na frente, há uma tendência do time querer defender o resultado. Foi o que o Corinthians tentou fazer e quase que se dá mal no jogo de ontem. Porque você tentar defender o jogo contra o Internacional não é brincadeira, não. Eu vou fazer o seguinte, Juarez, já que o pessoal está aqui, enlouco com a gente, do ladinho, para aquecer mais esse inverno aqui em Campos, o Juarez já está na galera. Eu quero saber se tem corintiano aqui. Esse daqui já logo falou qual o seu nome? Augusto. Augusto. Corintiano mesmo? Com certeza. Gostou do jogo? Gostei. Tem alguma pergunta para os nossos craques responderem? Vamos lá. Você acha que o Corinthians tem muita oportunidade de ganhar o Brasileiro esse ano? Ô, louco. Ó, o Augustão mandou uma na lata, hein? Pintou o campeão? O Corinthians tem. Tem pelo menos uns oito times que podem ser campeão brasileiro. Dentre esses oito, o tal Corinthians. Porque o Corinthians tem três jogadores ainda que não estrearam no time do Corinthians, inclusive dois estrangeiros. O Lodeiro, por exemplo, é um jogador que ainda vai estrear, não é? Então o Corinthians é um time muito reforçado para o brasileiro. Está bem na parada. Vem cá, tem mais perguntas aqui. Outro corintiano. O que é corintiano aqui? Você não é corintiano? Eu não sou corintiano, não. Qual é o seu time? Santista. Ixi, Maria. Esse daí a gente vai falar, não, vai ficar feio para o meu lado? Eu quero um corintiano. Eu quero saber de um corintiano que gostou do guerreiro ontem. Ah, aqui tem corintiano. E aí, gostou do guerreiro em campo ontem? Gostei muito, foi bem. O que você achou desse time? Fazendo o gol é o que importa. O que você achou desse time titular? Vai ser esse para o brasileiro? Você acha que o Mano Menezes tem que confiar nesse time? Eu acredito que ele vai manter esse time aí. Mas ele tem bastante opção aí no banco também, né? E aí, Ceará? Com o Elias começando. Vai continuar com esse time ou as opções do banco são melhores? Não, como o Juarez acabou de falar, ainda tem o Lodeiro para entrar no time, tem o Romero para entrar no time. O Corinthians está montando ainda o time e deve montar um time mais forte.